Fala aí gente Saindo agora para mais uma pescaria Sempre pedindo a Deus que a gente faça Uma boa pescaria, gente Porque na verdade, para a gente ser assim A gente sempre pede proteção ao divino, ao Espírito Santo Ao Nosso Senhor Jesus Para que a gente faça um bom trabalho E logo logo estarei de volta Eu sou o Crispim E eu sou o Dora Pronto, logo logo ele está de volta aí pessoal Vamos lá gente, hoje a gente vai pescar Vai trazer aquele peixe que o Damião vem fazer hoje O Crispim, hein gente A gente vai dar comida de peixe legal aqui, viu Bom pessoal Chegando mais uma vez aqui nesse açude Eu não sei como ele está Creio eu que tem bem pouquinho água Na verdade, creio que tem só no purão Que a gente chama de purão, no pé da parede, por dentro E vamos ver como é que a gente está agora Espero, peço a Deus Que a gente faça uma boa pescaria Porque é assim pessoal A gente sempre Em qualquer coisa que a gente vá fazer A gente tem que sempre pedir proteção divina Proteção ao Deus O Nosso Todo-Poderoso Que dê certo, né Sempre as coisas dê certo E para isso a gente Tem um Deus Que a gente confia tanto Vamos lá pessoal Vamos ver lá Tá Olha aí Brasil muito Brasil muito Brasil muito Isso aqui É para eles Separar dois Para um local E dois para outro E se escanchar no meio Isso aí serve como Como apoio Como uma câmera de ar Para eles pescarem Vamos ali pessoal Vamos ali pessoal Vazio muito hein gente Vazio muito Da última vez que eu vim Estava lá Com o pé daquela cerca lá Olha A água estava lá Muito mesmo É o outro aí pessoal Vamos encontrar alguma coisa É o outro aí E aí Aí depois a gente fica Dando a volta dele Para fazer essas perguntas Vamos lá pessoal Vamos ver não Vocês podem ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha lá A galera do pessoal pescar Aqui dois pau lá Ele coloca o galão De um De um pau para o outro Entendeu Ele atravessa o galão ali E bate Ou de lá para cá Ou de aqui para lá Que é para o peixe Enganchar Entendeu Pessoal A gente acabou de tirar aqui Você pode ver que tem muito peixe batendo É o seguinte Eu vim com três tipos de isca pessoal Eu vim com mortadela Coração de boi E moela de frango Espero que uma dessas dê certo Que a gente pegou alguma coisa Porque na verdade Eu tenho certeza Que esse peixe está muito difícil de pegar Muito difícil Porque está sendo muito batido de galão Com isso o peixe fica Escarcado Fica veado Entendeu Ou seja Que um peixe difícil de pegar Mas vamos tentar Vamos comigo Vamos pescar Tchau Tchau É show papai É show papai Tamanho da garota O menino Calma garota Calma menino Vou pegar você por aqui Pelas branquias Calma Calma menino Calma menino Pelo olho dela Tem que arrancar o idade De seu jeito Calma menino Calma menino Meninona, hein? Uh! Uh, danada! Graúda, hein, filha? É show papai, aí. Tá bom, hein? Graúda, hein? É, pessoal. A gente vai ter que ir embora agora, que já é tarde. Já é quase nove horas. E como vocês sabem, gente, é traíra. Ela é mais fácil de pegar de manhãzinha cedo ou no final da tarde e à noite. E... A gente, quando chegou, vocês podem ver no vídeo aí que eu perdi de puxar três traíra porque elas saltaram do anzol. Dá pra vocês verem no vídeo. No momento que eu fui puxando elas e elas se saltaram. E essa aqui, eu consegui puxar essa aqui ainda, pessoal. mas, na verdade, é... a mulher que tava filmando aqui, minha esposa que tava filmando, ela perdeu o momento exato de quando eu puxei essa traíra, né? que o bom mesmo é que quando você vê ela sai dentro da água e ela brigando com o anzol. Mas deu pra vocês verem ela na linha. Ela ainda tava na linha quando ela pegou eu puxando essa traíra. Traíra bonita, né, gente? aqui ó, pode ver aí. Uma traíra muito bonita. Graúda. E na próxima a gente vai vir mais cedo, pessoal. Quando for cinco da manhã a gente vai tá aqui pra ver se a gente consegue pegar mais algumas traíras. Porque aqui tem muitas. Você vê essa pequenininha aí, ó. Mas tem muita traíra. Traíra e tilápia. Só que a tilápia eu não consegui pegar ainda. Não consegui pegar a tilápia de jeito nenhum. Mas traíra já peguei várias. peguei até em boia pet, né? Deixei uma garrafa pet aqui e consegui pegar uma. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai curtindo esse vídeo aí, pessoal. Curta esse vídeo até o final. Que a gente precisa, né? Preciso que vocês curtam os vídeos. Comentem. Compartilhem, pessoal. Ativem o sininho. Pessoal, desde já agradeço a vocês que estão inscritos. E quem não for inscrito aí no canal, pessoal. Se inscreve aí. Ativa as notificações para que quando chegar novos... Quando eu publicar novos vídeos, no caso, vocês receberem notificação do YouTube. Tá certo? Desde já agradeço a todos. Que Deus abençoe vocês. E essa aqui, pessoal, a gente vai fazer ela no leite de coco. Hoje ainda. Olha aí, ó. Tá certo? Vamos fazer ela no leite de coco, pessoal. Com a farofinha de cuscuz. Show de bola. Tá certo? Valeu, gente. Um forte abraço. Fica na paz. Valeu. Chegamos agora em casa. Vamos limpar essa traíra, né? A que nós pegamos. Na verdade, a gente quase pegava outras, mas elas conseguiram saltar do anzol. Elas não avisaram bem. Com isso, foram embora. Mas foi uns três que não consegui... Não consegui pescar. Então, pessoal, vamos limpar essa aqui. E vamos fazer ela hoje no leite de coco. E o cozinheiro é o crispinho. Tá certo? Vamos limpar ela, pessoal. Eu vou usar esse paninho aqui, gente. Pra que ela não escorregue tanto. Tá? Fica mais fácil. Tem escamadura, viu? Tem uma bela de uma escama, pessoal. Pau. 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 Bicha, deu um escamadudo, rapaz. Aqui, pessoal. Tem que ter um pouco de cuidado, senão a faca vem direto na mão. Isso fica uma graúda, viu? Pau. Não paguei limpa, porque comer peixe com escama não dá certo, não, né, pessoal? Aí, não tem como, não. Deixa eu ficar pregada. Então, vamos dar uma lavada aqui, pessoal. Então, vamos lá. Gorda, hein, pessoal? Trai ela gorda Isso aqui é as branquias, né? É um delas, ela respira, pessoal Os branquias E aí Tô com cuidado aqui, pessoal, pra não estourar o fel Se estourar, já era peixe Fica amargoso, vocês sabem disso, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aqui, as branquias, gente Quando o peixe respira Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí o pessoal é um tá vou fazer o stick bem pequenininho para que as espinhas fique o menor possível E aí a gente eu dei uma pausa no vídeo aí porque Ia demorar muito tempo Muito tempo mesmo Porque esse tico que eu fiz aqui Foi bem pertinho do outro, gente Vocês podem ver aí, ó Olha aí, ó Bem pertinho do outro Pra cortar essas espinhas grandes Entendeu? Vamos cortar ele aqui agora Aí, pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui mesmo, né? É isso mesmo Tem que ter uma mulher de lado, gente Pra dar uma dica Se não Vamos sozinha Tá ferrado, gente Bom, pessoal Agora vamos dar a continuidade A temperar a nossa traíra Vamos colocar aqui o óleo, gente Aqui Aqui Um pouquinho de coloral, gente Um pouquinho de limão Pra dar um gostinho Pra dar um gostinho a mais E aqui Cebolinha, coentro E tomate E tomate E tomate Agora, gente Agora, gente Agora, gente Agora, vamos adicionar o leite de coco Pra dar uma misturada Isso aí, pessoal Isso aí, pessoal E pra terminar, gente Vou jogar o leite de coco Vou jogar o leite aqui por cima Espero que fique bom, pessoal Espero que fique bom Porque é a primeira vez que eu faço É a primeira vez Com a instrução aqui da patroa esposa Doura, né A gente conseguiu terminar aqui E aí, pessoal Pronto, gente É isso Finalizado Esperar um pouquinho Dá só uma firmeza Bem pouquinho mesmo Pra a gente degustar essa traíra do leite de coco Bom, gente Agora, chegou a hora boa, né Depois de tanto trabalho De pescar essa traíra E de fazer a comida Na verdade, nunca fiz É Vamos provar aqui Até ele que também fez, né Aqui, ó Leite de coco Um cuscuzinho Pra acompanhar o nosso almoço E vamos degustar Pra nós saber se tá gostoso Essa traíra que o Cuscuz fez Na verdade Foi muito difícil pegar essa traíra, gente Difícil mesmo E mais difícil foi fazer ela Mas com a ajuda da patroa aqui A gente conseguiu fazer Agora é o seguinte Quem vai degustar primeiro é ela, né Ela vai ser aprovadora Isso porque se eu comer primeiro Eu vou dizer que tá ótimo, né Porque quem fez foi eu Eu vou dizer que tá primeiro Então como ela comendo primeiro Ela vai dizer se tá bom ou não Mas se tiver ruim também Vou falar do mesmo jeito, pessoal Não vou esconder nada Não vou esconder nada Deixa eu pegar esse pedaço aí Pegar aqui a traíra Sou caldum Pra ficar mais animada Aqui a coisa Não cuscuzinho Chama, Crisinho Chama, Crisinho Vamos comer agora Que nós saber se tá gostoso Traíra Essa é hora boa, né, gente? Agora se tiver Ele vai ser meu cozinheiro Todos os dias, viu? Ele vai ter que fazer a comida Foi só hoje Só pra Olha essa traíra Vamos ver Tá bom? Boa, viu, Crisinho? Boa Parabéns Você tá de parabéns Aqui na sua traíra, viu? Muito gostosa Feita um leite de fogo, pessoal Já foi na casa de vocês Deixa eu ver como é gostoso Tá boa Primeira Agora não sei se é a fome Ou se é ela que ficou boa mesmo Mas tá a primeira, viu, gente? Muito gostosa Uma cozinhadinha E leite E outra, gente Tem bem pouquinho espinha Porque eu fiz o tico dela Bem coladinho no outro, entendeu? Bem cortadinho Bem Praticamente cortando os dedos Tá? Já pra não ficar Tanta espinha Boa, viu? Boa Muito boa Primeira, pessoal Tá a primeira mesmo A gente provisou aqui, pessoal Debaixo desse pé de acerola Pézinho laranja aí Mostra aí Pézinho laranja aí A gente provisou Só o gosto aqui hoje É Até o gado Tá com inveja Da traíra Tá cantando pra comer também Mas não vai comer não É, mas dá pra ir não Só dá pra nós mesmo Muito boa Eu não falo aqui com a gente Pessoal A minha aqui A traída Feita pelo cristinho Muito saborosa Muito gostosa Viu? Eu não sei que tô perdendo Pois é, gente Tá aqui com essa traíra Deu muito trabalho Pra trabalhar essa traíra Muito trabalho mesmo Vocês vão ver aí no vídeo Deu trabalho E o trabalho deu Foi pra fazer essa traíra Se não fosse a patroa aqui A gente não ia conseguir não Porque na verdade Eu nunca fiz Essa é a verdade Eu nunca fiz Mas com a instrução dela A gente conseguiu fazer Essa traíra E segundo ela Que provou primeiro ali Falou que tá muito boa Muito boa Valeu, gente Valeu A todos vocês Um abraço Que Deus abençoe todos Valeu